Música 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 Sola passeada, tudo beleza com vocês, aqui é o piloto Jorge Garcia Começando mais um vídeo pro canal Galera, vocês viram que hoje Eu mostrei os prédios? Então, mostrei os prédios Porque teve inscrito Que escreveu nos comentários Jorge, você não tá mostrando os prédios Eu acho que eu tô passando Esse problema que eu tenho com os inscritos Meu Deus do céu Todo mundo agora quer ver esses prédios Ui meu Deus do céu, que eu não aguento mais esses prédios Deus do livre Seguinte Galera do céu, pensa num final de semana Que foi corrido Hoje, segunda-feira Tô com essa cara de Sono Porque o final de semana foi puxado Teve evento de drift, galera E aí eu tava na correria lá do evento de drift Fiz aquele vídeo lá com o Cauã Não sei se vocês gostam Se vocês não gostam E bem, eu fiz o vídeo O pessoal pede e eu faço E os inscritos tem que deixar o like E se você não é inscrito no canal Você tem que se inscrever no canal Tem que deixar o like Tem que se inscrever no canal secundário Poxa, vocês são o nosso time, meu Vocês são o nosso time Tem que se inscrever Hoje eu não vou me bater Sério Fusca azul tá ali Mas hoje eu não vou me bater Se bem que eles falam que se não bater Dá azar Pronto Tapinho de leve Só pra, né Porque aquele dia, galera Que eu dei um soco Eu fiquei com dor de cabeça o dia inteiro Foi simplesmente horrível Aí é o seguinte Tô chegando aqui nos Mini Haters Vamos ver o que eles estão fazendo Agora é 3 horas da tarde Ele já era pra estar aqui Mas como tá chovendo Era a mãe da Sara Vamos meter a mãe da Sara Como tá chovendo Eles não vão estar aqui na esquina Certeza que não, quer ver? Olha lá Tem outras duas crianças aqui Mas eles não estão Só tá um cachorro aqui Vou mandar mensagem pra eles Pera aí só um pouquinho Ah, calorão, né? Verdade Não, não, não Calorão Calorão E aí? Qual calor, gente? Tranquilo? Certo? Um de moletom E o outro de sem camisa? Que coisa é essa? Não, foi o cabeludo Deixa o cabeludo ali Não, ali aí O cabeludo O que que deu contigo? Nada Só Que tu desapareceu? Trocou de cabiseta Final de semana sumiu Não, foi pra praia Foi pra praia Nem convidou Não convidou Desumilde Sem internet Sem internet Não mandei mensagem Dei manhãzona pra ele Eu também mandei mensagem pra ele Não respondeu O que que tá acontecendo contigo, cara? Nada não, ué Conta aí pra mim O que que tá acontecendo contigo? Nada, ué Só foi pra praia ontem E não respondi ninguém Não tem nada pra conversar, assim? Não Tem certeza? Tenho Eu vi umas fotinhos no teu Instagram Meio pesado, assim, tá? Só pra onde? Fotos do quê? Sara Cara, eu vi Ué, eu tô nevendo com a Sara ainda Oxi O que vocês tão tirando? Então é Jorge O que que foi? Não, tá bom O que que foi que tu pegou? Ué, veio uma coisa ali Muito louca ali Não sei Deixa eu ver o que que é Não, achei que era chocolate Deixa eu ver o que que é E outra coisa Mostra aí, quero ver Pois é, Jorge, o que que é isso aqui? Ah, é só a embalagemzinha É só a embalagem Mas é melhor não mostrar Sério, não mostra pros inscritos Nossa, eu tô doente, olha Tô com o nariz entupido Crepe? Acho que é Então é melhor botar desodorante no teu nariz Duvida? Não Que bicho louco, cara Agora eu não sei do pio Tá até chorando assim, ó Ó, melhorou mesmo, hein? Sério que deu boa? Deu Tá, vamos gravar então? Eu quero saber se vocês tão no... Falar no cérebro Se vocês tão no pique pra gravar Tô no pique, mano Tô no pique pra gravar Tô no pique pra gravar Então, galera, lá aí, ó Tô aqui no meu apartamento Chovendo pra caramba lá fora E aí a gente veio pra cá Só que é o seguinte Eu acho que esses dois não tem condições Eles ficam jogando a noite Sei lá, o que eles ficam fazendo Olha só como eles tão Aí Olha o jeito que o Vibe dorme Galera, é o seguinte Galera, é o seguinte O que eu quero fazer? Eu quero fazer um vídeo Que tá muito em alta agora Que é tipo assim, ó Eu vou dar comida pra eles Só que for amarelo Tudo que tem... O que tiver de amarelo Eu vou dar pra eles, ó Tem farinha aqui amarela O que mais? Vou dar a coelha de chá Leite condensado Aqui amarelo Mostarda que é amarela Meu A mostarda Eu vou botar na boca Pra eles dormirem agora Deixa eu ver Nossa senhora E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. O que que foi, cara? Que porra, nossa, Jardim. Ai, Jesus. Ô. Que que era essa, Jardim? É gostar, né, viado? Não viado. Escuta. Escuta, eu tive uma ideia. Nossa, que exagero, viado. É só... Nossa, eu odeio essa porra, mano. Não viaja, mano. O Fábio acho que gostou, porque, olha lá. Ai, não tem medo. Se eu vou tomar qualquer jeito. Nossa. Nossa, agora o Dominique mata nós. O que foi, viado? O que foi, mano? Vomita lá, não vem vomitar no negócio, cara. Ô, chega aqui que eu tive uma ideia. Vem cá. Ô, é só uma mostardinha. Olha aqui, ó. Não é nojenta mostarda, cara. De boa. Não viaja. Vem cá, vem. Será que tá vencido? Não, não tá vencido. Claro que não. Foi. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Ô, Fábio, vem cá. Vamos comer só a coisa amarela. Pode ser? Eu vou comer mostarda. É, tá em alto esses vídeos, cara. Eu quero fazer um vídeo assim pra ver se a galera gosta. Caralho, Jorge. Senta aqui que eu vou preparar pra vocês. Eu tô cuspindo o Minions agora. Senta lá, naquelas duas cadeiras lá. Vai lá, senta lá. Eu tô cuspindo o Minions também. Vai lá. Na outra cadeira. Na outra. Isso é branco? Não? Deixa eu comer isso aí. Ô, que cagada. Meu, deixa eu ir em pé, cair em pé. Não tá no meu bolso, não. Senão vocês vão acabar com o negócio. Senta aí. Eu vou preparar pra vocês agora. Aqui, ó. Eu peguei farinha láctea. Olha, muito gostoso. Isso com leite, guiado. Eu quero. Ó. Essa aí. Não, é ela de leite, ó. Eu peguei farinha láctea e botei dentro do saquinho aqui, ó. Não, não, não. Isso é bom com leite. Eu quero com leite. Não, não, não. Segura aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Mano, isso não é farinha láctea. É mentira. É o que vocês estão fazendo. É um dia comendo coisa amarela? Não, é. Só vou dar comida amarela pra vocês. Jorge. Tem uma. Não interessa? Me mandou pegar isso. Hum, caralho. Coisa ganhou aqui. Que? Take. Mano, isso não é farinha láctea. Isso não é farinha de rosca, mano. Fala a boca. Tu vai experimentar primeiro, Fábio. Eu botei aqui, cara. Tu vai experimentar primeiro, Fábio. Nossa, ele pegou o rostrinho. Vem cá, senta lá. Senta lá, Fábio. Vai lá. Vai. É amarelinho. Vai, abre a boquinha e vira a cabecinha pra trás, assim. Deixa eu cheirar primeiro. É farinha láctea. Deixa eu cheirar. Segura. Não foi farinha láctea, estava na geladeira. O que é isso? Pô, mano, é farinha de churrasco. Sabia. Vai, vai, vai. Vou aqui, vou aqui. Tem que comer. Farinha de churrasco, vocês gostam? Não gostou? Tá, fica aqui. Fica aqui. Não, não. Sai daí. Fica aí. Será que eu vou ter que fechar os olhos de vocês? Ô, fecha o olho. Eu quero conf... Cadê vocês? Ah, seus nojentos. Olha lá, senta lá. Olha aqui, ó. 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 Vai, mano. Vai lá. Vou pegar o primeiro. Não, não faz. Não faz. Não, 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 não. Não. Eu ia acabar com o leite condensado. Eu também quero. Vai. Vou ter que botar coisa boa também, ó. Também quero, hein. Também quero. Ô, ele botou mais. Não, ele ganhou mais. Calma, calma, calma. Vamos, vem cá. Não, fica aí. Senta lá os dois. Senta lá. Ô, fecha o olho. Tá fechado? Tá fechado? Aham. Tá fechado. Acredito que tá fechado. Tá fechado? Tá fechado, pô. Vai. Tá fechado. Cadê tudo? Tem que comer. Hum. Acorta. Ah, calgadinho, eu quero. Vai, vai abrir, hein? É miolo. É miolo, pô. Gostado? Tem um aqui no chão, mano. Será que vocês gostaram? Tem um aqui no chão. Puta, eu não gosto de miojo assim. Espera aí. Fica aí. Eu vou trazer mais coisa aí. Fecha o olho. Pera aí. Tô levando aqui, ó. Fecha o olho. Não abre o... Só acredita. Acredita que não é sacanagem. Vai. Gostou, não? É bom. Vocês querem mais? Não é super olho. Então, pera aí. Senta aí. Então eu vou dar mais. Vocês querem mais mesmo? Então fica aí. Não sai daí. Não sai daí. Acredita em mim. Ô, pode acreditar em mim. Pode acreditar, hein? Ó. Acredita. Ah, Jorge. Tomara que seja com leite, cara. Sério que é gostoso isso? Ah, não acredito que vocês gostaram disso aqui. Cara, é nojento, né? É bom. O Cauã não gosta. É nojento isso aqui, cara. O Galá que é outro ruim. É ruim. Sério? Deixa eu ver. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver. Calma. Jorge. Oi. É farinha láctea. Tá. Espera aí. Vou pegar a farinha láctea aqui. Não. 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 É farinha láctea. Ah, não. Posso abrir o olho? Não. É muito bom a farinha láctea. Não gostou? É bom demais. É? Não. Espera aí. Calma. Deixa eu pegar para ti também. Ai, meu Deus. Estou ansioso. Deve ser chocolate, né? Chocolate da Retailer. Chocolate sim, vai. Mastiga. Foi. Eu gosto de óleo. É margarina, cara. Tu não gosta de margarina? Que nojo, cara. Come, cara. Não desperdiça. Come. Eu engolhi tudo. Ele engoliu, ó. Não. Não, não. Joga fora. Mentira que ele fez isso. Não. Ele não fez isso. Não. Você acertou em alguém, cara. Olá, 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 olá. Meu Deus, cara. Sério mesmo que ele caiu lá? Não, mas isso aí é onde? Vai lá, joga lá na coisa, se tu não aguenta, então. Não, eu não joguei ali. Nossa, olha ali. Olha a Sona que ele jogou, galera. Ah, ele foi muito piscina. Olha isso aqui. Fui que nojo. Ô, aqui, ó. Vamos encerrar esse vídeo. Vamos encerrar esse vídeo top pra caramba, porque a Valentina tá chegando aí. É. Daqui a pouco a Valentina tá na... Aí, já ficou tanto bobinha. O que foi? Por que você tá bobindo aí? Não, pô. Nossa, sim, mano. Você não peguei, mano? Que sapatada. Para, mano. Para vocês. Eu vou provar o cara. Para vocês, ó. Galera, é o seguinte. O quê? Daqui a pouco a Valentina tá aqui, então vocês fiquem ligados no próximo vídeo. A Valentina? É, a Valentina. Vai vir com a amiga dela também? Não sei se ela tá vindo com a amiga dela, mas daqui a pouco a Valentina tá na Zara. É, não vai mandar mensagem pra Valentina aí. Daqui a pouco ela tá aí. Fechou, então, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal. Valeu. Fui. 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 Fui.